Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? E abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo que deve começar já já. Dentro de alguns poucos minutos, vamos conhecer as escalações. Estamos no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre. No estádio conhecido como Gigante da Beira-Rio. Ah, e a partida já começou, hein? Arriscou! A batida! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. E de Nilson. Rodrigo Dourado. Wellington. Lá vem a bomba! Um gancho gol! Ah, mas pera lá, que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. D'Alessandro. E de Nilson. Rafael Veiga. Marcinho. O Internacional entrou em campo com o pé no acelerador, hein? Bom, finalizações não estão faltando, meu Deus. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área, mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. Wellington. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. O Atlético Paranaense esticando bem as jogadas pelas pontas, especialmente no campo de ataque. Algo a acrescentar sobre isso? É, Milton. Aquela tentativa de descompactar o time adversário, de jogar entre as linhas de marcação. É uma saída sempre interessante. Será que ele faz? Rodrigo Dourado. E de Nilson. É agora! Opa! Que beleza! Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Wendel. Marcelo Cirino. Rodrigo Moledo. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Rodrigo Dourado. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Marcelo Cirino. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Mas ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no mérito. Tentou o companheiro. Vem a batida! Fora a bola! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Rosales. Rosales. Marcelo Cirino. Wellington. Bola enfiada entre a marcação. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza! Recuperou a bola de novo. Chutou! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. O Wendel. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? William Potker. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora? A batida! Mantou para fora do gol. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Ropis. Resolveu abrir o jogo. Rosales. Ele virou o jogo. Está certinho. A equipe ganha o lateral. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tem jeito, não. Está impedido. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? O Wendel. Bola na área. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Marcinho. Vai marcar! O jogo é parado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Marcelo Cirino. Rafael Veiga. Rodrigo Moledo mandou a bola pra frente D'Alessandro Agora é com D'Alessandro D'Alessandro Errou, ela foi pra fora Eu gosto de jogador que tem confiança pra arriscar de longe Só precisa caprichar um pouquinho mais Ele trata a bola com muito carinho Wellington Olha que velocidade tem esse contra-ataque A metida de bola Está em boa posição pra receber Acabou o primeiro tempo Tá criando, tá atacando, tá jogando bem, mas não tá fazendo gol É só isso que tá faltando pro segundo tempo Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol Zero a zero É só isso que tá ligado É só isso que tá ligado A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Internacional Dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacquiao não refletiu nisso não Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente Rodrigo Dourado Recebeu livre na ponta Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Jogou pra área Jogou pra longe Tirou o perigo dali Pode levando até aparecer alguém Edenilson Lá vai ela pra área Wellington Tá descendo com tudo ali pela esquerda Jogou na frente pra ver o que dá Wellington Marcelo Cirino Rafael Veiga Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Inverteu a bola Wellington Tentou ali por entre os adversários Veremos arremesso lateral Chegou junto e conseguiu roubar a bola O Atlético Paranaense está mantendo os adversários a certa distância É eles fazem William Potker Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Gonzalez Wellington Ainda esperando pra narrar um golzinho hoje 0 a 0 Marcelo Cirino Vem a batida Foi uma boa finalização Soltou um pouquinho pra entrar Opa, quem vai pegar essa bola aí? Boa jogada ali pela esquerda Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Cuesta Chega com tudo e recupera a bola Tentou achar o companheiro ali na ponta Olha só Quanta habilidade E agora O que é que eu faço? A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol E acabou tropeçando por ali Pode ser uma boa escapada por aqui Anderson Está sendo seguido de perto A marcação é forte Gonzalez Marcelo Cirino Cruzamento Grande chance pra finalizar Uma defesa sensacional Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Vamos ver como o time se comporta Após a substituição Foi do jeito que deu Mas resolveu, né? Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Chocou! Ele estava sozinho no meio da área Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver não Esta é a última substituição permitida Jogou na frente Para ver o que dá Wellington Matheus Rosseto Vem o passe Cuesta Chega rasgando E ganha bem a bola Rafael Veiga Tentou o passe Será que alguém chega? Vai meter pro gol A batida Que defesaça do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol O Internacional Já fez as três alterações Que tinha direito É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair Jogo empatado Perdendo um monte de chances Será que vale a pena ir com tudo pra cima E abrir a defesa lá atrás? Matheus Rosseto Mandou a bola pra frente E o time retoma A posse de bola Rapidinho Foi direto pro gol Espetacular A defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil Uma defesa Que é difícil de verdade Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É só organizar Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso, hein? O tempo tá acabando E eles perderam Uma grande chance A metida de bola O Internacional Não se conformou Com o empate E agora tem que atacar Até o fim O Internacional Tá sofrendo Pra ficar com a bola no pé Não gosto de falar Que é a última oportunidade Mas eu acho Que foi mesmo A última chance Wellington O tempo tá acabando E eles perderam Uma grande chance Rafael Veiga Vai tentar levar o time Para o ataque, hein? Lá vem o tiro Jogo empatado Perdendo um monte De chances Será que vale a pena Ir com tudo pra cima E abrir a defesa Lá atrás? Tá faltando Mais agressividade Tem que ter mais ousadia Tá acabando o tempo Vai acabar o jogo Wellington Chega com tudo E recupera a bola Rafael Veiga Tentou a bola enfiada Olha só Que meu Deus Gol Golaço Gol Um golaço Na hora certa Não sabe passar a bola Leva a pressão Do adversário E leva o gol Grande contra-ataque Do Atlético Paranaense E agora? Será que conseguem Se segurar? William Potker Vem a batida Marcelo Cirino Rafael Veiga O jogo acabou Eles vacilaram E acabaram perdendo O jogo por 1 a 0 Encerrada A partir do que você Gostaria de destacar Mauro Essa derrota Foi o que? Um balde Um oceano Uma catarata De água gelada Nas pretensões Desse time Né Milton? Encerramos Senhoras e senhores Mais esta transmissão Obrigado a você Também Mauro Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau